A bola tá rolando, tá valendo tudo para Santos e Grêmio, Grêmio e Santos na Vila. E a saída errada do Grêmio ficou para o atacante do Santos, a batida é gol. Gol do Santos, Caio Jorge. O Grêmio tava bem, até levar o primeiro gol. Pra mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Com o freguês, a gente não discute. Ainda mais antigo, esse tinha razão desde 95. O futebol é sempre uma caixinha de surpresa, tem que estar preparado pra tudo. E não dá pra esquecer também que o Caio Jorge é coisa nossa. O Caio era um jogador de muita personalidade, jogador que se destacava muito nas competições e nas escolinhas. E que se destacou, veio da equipe do Santos até, e representou muito bem a escola. Por sinal, representando até o Brasil, né? Ah, teve aglomeração, sim. Mas preste atenção nesse vídeo. Paixão e razão, definitivamente não caminham juntas. Foi uma noite de fé. O Santos deitou ontem. Foi histórico, inesquecível. Que venha o argentino que tiver que vir. O Maracanã já foi nossa casa. Três jogos nos separam de um triunfo jamais alcançado no futebol brasileiro. Quatro libertadores. Já pensou? Com corona, sem presidente, sem poder contratar, jogadores contundidos. Os antes piram. Alguém ainda duvida? O peixe esparta? As imagens são do filme 300, que conta a história de 300 guerreiros que embarcaram na insana ideia de lutar contra 30 mil soldados. Olha, se a vida realmente imita arte, não é exagero comparar 300 com o atual momento do Santos. Torcedor pode tirar a camisa do armário e usar até gastar. E não esquece daquele pedido especial do Papai Noel. Vim de Sergipe para conhecer aqui o Santos. Estou muito feliz com a vitória de ontem e o Papai Noel vai abençoar, vai dar esse presente para nós. A gente vai ser campeão da Libertadores. Para cima deles, Santos. Pedido é que a Libertadores venha, né? Esse ano para a gente, a gente está pedindo para Deus e para o Papai Noel aí que venha com certeza. E a gente torce para, quem sabe, essa taça aqui, está de novo dentro do Santos Futebol Clube. E esses atletas poderem novamente reerguer. O Teta Campeonato é um sonho que está bem próximo.